Eta, eta, o mengol te arrasca, eta! A rascareta chegou! A rascareta! A rascareta! A rascareta! A rascareta! A rascareta cruzerou! Sai do urubar, olha quem chegou! A rascareta cruzerou! Sai do urubar, olha quem chegou! A rascareta cruzerou! Sai do urubar, olha quem chegou! A rascareta cruzerou! Sai do urubar, olha quem chegou! A rascareta cruzerou! Sai do urubar, olha quem chegou! A rascareta cruzerou! A rascareta cruzerou! Sai do urubar, olha quem chegou! Sai do urubar, olha quem chegou! Amém.